É o seguinte, gente, ó, cê vai deixar o like aí, entendeu? Cê vai deixar o like aí, senão a gente vai buscar o C, demorou? Porque... Como é que cê... Como é que cê leva a série alguém que não sabe nem limpar a pasta aqui, ó, ó. Pelo menos a gente mostra que a gente escova os dentes, tá ligado? Bom, mas hoje, gente, estamos aqui pra mais um vídeo da nossa série aí que cês tão ligado, né? Cês tão ligado? Que série, que série? Hard Fruits, essa nossa série maravilhinda, onde a gente tá tentando zerar o Blox Fruit da maneira mais hardcore possível. E, velho, eu já tô cansado de explicar como é que essa série vai funcionar, então, mano, acompanha os outros vídeos aí que eu explico, demorou? E hoje, rapaziada, episódio número 3, ontem não teve, porque, mano, por algum motivo eu não consegui colar, entrar, né, no Roblox. Eu não sei por que motivo isso aconteceu, mas eu não consegui entrar. Ah, então, eu tive esse pequeno problema, não sei por que, fiquei triste sim, mas, né, faz parte, eu acho, né? Roblox sendo Roblox, né, mano? Então, ó, já vamos aqui no Dalio, ó, já vamos no Dalio, dele Dalio, melhor, já toma, ele, vamos derrotar os bichanos, toma. E assim a gente vai upando aqui o negócio, deixa eu ver aqui, estatísticas, não, não tem mais como a gente aumentar nada, porque a gente não upou. Mas é o seguinte, meu parceiro, já vou pegando aqui, ó, esse baúzinho aqui é do bom, hein, esse aqui é do bom. Não, mãe, e aí? Aí, ó, dois mil de coisa, muito bom. Deixa eu já chambrar aqui, já. E, mano, não consegui, porque, né, o negócio deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim daquele jeitão. Vocês estão ligados, né, mano? As coisas podem, pode dar ruim. Eu peço desculpa, ontem ia sair dois vídeos, né, de, de, de Blocksuite pra vocês. É, e, mano, segunda-feira eu quero ver se eu consigo trazer dois pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, demorou? E, velho, já tô aqui, ó, indo derrotar, porque hoje, pelo título, vocês já tão vendo. O pai aqui quer fazer algumas coisinhas, tá ligado? Algumas peripécias aqui. E pra isso a gente precisa de grana, né? Então, mano, é, o pana a gente pega grana, pega level, pega tudo, ó. Já derrotou mais um. Pay, pay, pay. E aí, ó, só Vraulis. Ih, rapaz, o que o Buggy tá fazendo aqui? Já vamos chambrar isso daqui, né? Pronto, já foi. Nossa, errei o ataque, mano. Vem cá, meu guerreiro. Toma! É, tá conseguindo acertar o pai, não. Só Vraul. Agora a gente bate aqui, eita. Toma. Ih, não, calma. Pronto, matamos. Upamos, felizão demais. E, meu parceiro, qual que é a boa agora? Qual que é o seguinte? Mano, eu juntei 30 conto. E eu acho que esses 30 conto já é o suficiente. Aí você vai se perguntar, mas, João, 30 conto é o suficiente pra quê, mano? Eu tô querendo girar uma fruta, tá ligado? Muitos de vocês vão falar assim, ah, João, mas, tipo, pô, mano, nem compensa tu girar uma fruta, tá ligado? Tipo, tu não vai usar porque tu não pode logir aqui, não sei o quê. Mas, mano, a fruta, ela pode me ajudar de outras formas. Uma, ela pode me ajudar numa locomoção, né? Que pode ter algum tipo de locomoção. E eu posso upar como coisa a mais. Porque, tipo assim, como eu... Eu, querendo ou não, mano, eu preciso de atacar à distância, tá? Por mais que a maioria não dê pra fazer isso. Na verdade, tem algumas que sim, algumas que não. Não vou dizer a maioria. Mas, tá. Então, eu, basicamente, quanto mais ataque eu tiver, mais coisa eu conseguir usar, melhor vai ser, mano. Porque eu sempre vou tomar dano de qualquer jeito. Se eu conseguir a Buda, mano, melhor ainda. A gente já transforma. Que, no caso, eu acho que a Buda vai ser a fruta perfeita pra gente aqui, né? Até porque, mano, o Ride, até tudo. A única fruta que eu acho que a gente vai conseguir despertar é a String e a Quake, né? Depois dessas, a gente não consegue despertar mais nenhuma. Então, tem muito chão. Eita. Tem muito chão, muita coisa aí. Eu não sei que raça eu vou tentar pegar, mas provavelmente eu vou tentar pegar alguma raça. E, mano, tem que ser tudo, tipo assim, na malemolência, mano. Tem que ser tudo na malemolência. E, cara, se a Quake e a String são as duas frutas que eu consigo, tipo, coisar, eu acho que, pelo menos, deveriam ser as duas que a gente deveria pegar mais de 600. Não sei se isso é algo, tipo, talvez é um objetivo um quanto desnecessário. Mas, eu ainda não sei se isso, tipo assim, vai ser um... Como eu posso explicar, vai ser um objetivo pra nossa série. Pode ser que seja, depende de vocês. E, mano, vamos dar ali. Vamos subir aqui. E, velho, vamos ver. Vamos ver quanto é que tá pra girar uma fruta. Trinta... Trinta e um mil... Nossa, trinta mil duzentos e cinquenta. Mano, eu vou ficar totalmente sem dinheiro, mas, rapaziada, é agora, mano. Eu vou clicar aqui pra comprar e vou comprar, mano. Nesse momento, eu estou de olho fechado, tá? Se comprou, comprou, se não comprou, não comprou, porque eu tô de olho fechado. E, mano, eu vou abrir e eu espero que seja uma fruta que eu consigo usar. Mano, pensou? Primeira fruta que eu pego vem. Drago? Meu Deus, na minha conta eu nunca peguei, mas, mano, deixa eu abrir o olho. Três, dois, um e... Fruta da chama. Pô, mano, peguei uma fruta legal, velho. E sabe o que a gente vai ter que fazer, mano? Sabe o que a gente vai ter que fazer? Vai pro oceano, velho. Tivemos que jogar fora, família. Nossa primeira fruta tivemos que jogar fora. Por quê? Porque a gente não pode usar. É. Infelizmente, é... É o que acontece, mano. Não tem o que a gente possa fazer. A gente vai ter que se virar... Sem nada. Spring Long Day... Olha eu, tristinho. Olha eu, tristinho. Olha eu, tristinho. Tristinho que nada, meu parceiro. O negócio tem que ser hardcore mesmo. Se não era pra fruta vir agora, porque a gente não merecia, tá ligado? Hã? 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 Então, mano... Eu não vou também comprar fruta, não, não. Porque daí é muito fácil. O negócio é a fruta tem que vir ali, mano. Se a gente girar e vir o bagulho... Aí, beleza. Assim, não. Não veio, entendeu? O bagulho é louco, o processo é lento. A gente vai, mano... Nossa, vai ter que juntar a grana tudo de novo pra poder conseguir ali, velho. E, mano, tá difícil, velho. Tá difícil porque... Nem estilo de luta eu tenho. Na verdade, aqui eu já consigo comprar o estilo de luta. Eu já até consigo comprar o Black Lag. Mas o Black Lag é caro, mano. Tendo o estilo de luta, já pelo menos eu consigo mais algumas habilidades. Porque aqui eu só tenho o combate. O combate é Z e X. Que são duas habilidades que não são muito boas, né? Aí, ali, com o Black Lag, talvez já é alguma coisa. Porque o Shark, meu, eu ainda não consigo. O Min, que eu acho que tá... O elétrico, talvez eu já consiga. Não sei. Bom, ainda tem... Mano, tem muita coisa que eu tenho que correr atrás. Eu preciso muito de dinheiro, velho. Dinheiro pra mim, agora, seria muito bom. Deixa eu ver quanto que é pra gente pegar a Black Lag. Fala aí, Sanji. Deixa eu ver. É 100k, né? Nossa, 150, mano. Pra eu arrumar essa grana que eu acabei de perder. Tô orrando agora na fruta. Meu amigo do céu. Ai, ai. Tô tomando uma espadada ali à toa ainda. Só torra, mano. Aí, agora fica assim, mano. Ô, meu Deus. Só... Ai. Alguma coisa poderia colaborar comigo, né? Porque, tipo assim, se eu tivesse grana, eu já comprava, sei lá, mano. O Black Lag ali. Livral. Tem o Haki também. Mano, tem mais um monte de coisa aí que a gente tem que comprar, né? Que eu não posso esquecer de comprar. Mas eu preciso de money, velho. Preciso de money. Eu acho que eu não deveria ter girado a fruta. Acho que talvez foi uma péssima decisão eu fazer isso agora. Tipo, assim logo de cara. Mas tudo bem. E o pior é que eu não posso aceitar nenhum tipo de ajuda dos outros. Se alguém vir aqui me ajudar, eu tenho que parar de bater no bicho, mano. Na hora aí. A fruta também eu não posso aceitar. A única vez que eu vou poder aceitar a ajuda de alguém vai ser pra eu fazer uma ride. Até porque, mano, não tem como eu passar uma ride literalmente sozinho. Né? Mas, pô, eu vou sempre tentar talvez ir com a menos, né, mano? Sei lá. Vou tentar fazer um bem bola, Edson. Deixa eu pegar esse baú aqui. Que é grana pra nós, velho. Já estamos com dois mil já? Tipo, já. Mano, vai ser o maior rolê pra gente pegar a graninha que a gente perdeu, velho. É, se eu quiser... Se eu marcar a touca aqui, mano, eu apanho pra esses bichos. Mas, ó, já desenvolvi a tática. O negócio é juntar tudo ali. Ficar correndo em círculos em volta deles. Usar o ataquezinho, ó. E aí fica girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Ah! Toma. Já toma outra. Aí, ó. Já era. Tudo nosso. Level 36, mano. Vou aumentar um pouco de defesa agora. Defesa tá precisando. Deixa eu ver qual que é a próxima missão. A próxima missão é o bruto. O bruto é 40. Eu não consigo ainda pegar ainda, não. Por enquanto, eu tenho que ficar nessa missãozinha aqui. Nossa, se eu tomar mais um hit, mano, eu vou pra vala, velho. O complicado de quando você junta é que muito provável você, tipo assim, se você marcar, tipo, você vai tomar hit de 2, 3, depende da velocidade que eles forem atacar. Mas, geralmente, você vai tomar dano de mais pessoas ali. Por quê? Porque eles estão tudo grudadinho. Então, mano, toma bastante cuidado. Porque, tipo assim, se tu marcar um cinguinhozinho, tu pode falecer. Ó, nessa tática sempre alguém me pega, né? Nossa, quase que eu vou pra zikizira, velho. Só vou ter que esperar minha vida recuperar, velho. Não tem muito o que eu posso fazer. Agora que a vida já tá rilada, o negócio fica mais fácil, mano. E eu precisava já, acho que, comprar o haki, mano. Porque eu já vou upando o haki agora desde o princípio. Se bem que eu vou usar tanto o haki que, mano, eu acho que a gente vai upar, tipo, o haki muito rápido. Então, eu vou ver, talvez, providenciar esse haki aí o mais rápido possível, velho. E eu acho que eu tinha que aumentar meu dano, mano. Sei lá, velho. É só um pensamento aí, avuado. Nossa, ó. Já tô com 10k. Nossa, mano. Como é que bate 10k de money assim certinho? Desenrolado demais, mano. Tá doido, velho. Ah, eu posso ser esperto, né, velho? Deixa eu ver o seguinte aqui. Códigos, blocks, fruits. Será que tem algum código de coisa? Nossa, os que são ativos é 15 minutos, 15 minutos. Acho que não tem nenhum de... Porque eu posso usar o... Tipo assim, dar o dobro, né, velho? Mas eu não vou usar, mano. Eu vou usar esse aqui, que me dá um de money. Ai, ai. Esse aí é bom. Esse aí foi o que eu usei. Esse é o brabo. Já foi. Já tomou. Ai, rapaz. Toma, meu consagrado. Nossa, mano. Eu tô dando muito mais dano, velho. Não parece nem que tem os 4 aqui. Nossa, se eu tivesse logueia, mano. Nossa, o pai já tava... Insano, mano. O pai já tava longe. Se pior é que eu não tenho item nenhum, né, velho? Não. Toma. Ó, a maestria tá subindo. Tipo, não que isso seja uma coisa boa, né? Na verdade, é. Automaticamente é, né, mano? Ai, não entendi. Minha energia tava no máximo, só que eu não tava conseguindo dar dash, mano. Esquisitos aí. Já toma ali dos socones. Não entendi. Eu acho que deve ter dado algum bug visual, alguma coisa assim. Tipo, tava mostrando que a estamina tava cheia. Mas, na verdade, não tava, não. Claro. Ó, gira, gira, giradinha. É o jeito que a gente tem pra derrotar, mano. Senão, a gente não derrota. Essa que é a verdade. Ai, meu parceiro, level 40. Level 40. Eu vou aumentar mais o meu dano, mano. Pelo menos, ó, já tô ganhando uma grana legal. Agora eu consigo ir lá no bruto. Nossa, só que é 10 brutos, né, mano? Mas, tipo, eu já ganho 18 pontos de XP, ó. E aqui é mais fácil de eu juntar, ó. Será que eu consigo juntar todos de uma vez só? Nossa, não falta... Tá me faltando energia, velho. Hum, na hora que eu bati, ele voltou. Tá, consegui grudar esses daqui. Aí, beleza. Pronto, mano. Nossa! É, um voltou, mano. É muito longe pra, tipo, aquele lá da pontinha vir pra cá. Se bem que ele tá tentando. Nossa, mas aqui é perigoso, hein? Aqui é perigoso, hein? Nossa. Quase que eu fui, hein, mano? Quase. É que tem uns que pegam e outros que não, mano. Aí, ó. Quase, quase, quase. Nó, mano. Oi, velho. Ai, que porcaria. Toma ali. Mal mandei muito longe, velho. Ah. Ô, eu uso o negócio e o negócio não pega, mano. Ô, brutos é muito mais difícil, família. Nossa, pegar... Pegar... Mano, pegar essas missões, fazer isso não vai ser fácil. Mano, a gente vai precisar de um estilo de luta, de alguma coisa, mano. Eu preciso arrumar uma maneira de conseguir pegar dinheiro, velho. Essa que é a verdade. Eu preciso de algumas coisas que vão me ajudar, tipo, algum item, alguma coisa. Tipo, coisas que vão me ajudar. São essas coisas que eu preciso. Preciso dar fruta também, tipo, pegar uma frutinha. Mesmo que não seja logia, já ajuda. Talvez eu não upe a fruta, mas, mano, pegar a fruta vai ajudar, porque eu vou ter mais habilidades. Mas eu acho que agora eu tenho outras prioridades no momento. Eu acho que fruta não é, tipo, a gente teve muito azar de não conseguir nada na aleatória. Mas, mano, eu posso comprar estilo de luta, eu posso comprar haki, eu posso comprar mais um monte de coisa que essas coisas, sim, vão me ajudar. Não, tipo, a fruta. Tipo, talvez eu tenha sido um pouco precipitado em querer essa fruta, né? Mas, mano, pensou? Pega a primeira fruta, Dragon. Nossa, acho difícil, né? Mas não é impossível. Nossa, mas o dano dos brutos é muito grande, velho. Tá doido, mano. Olha isso, mano. Tipo, só um, ó. Quanto de vida o bicho me tira, mano. Se eu ficar aqui uma arcana, ele me mata, velho. Uma. Não preciso nem marcar. Se eu tentar fazer algo a mais ali, eu já morro. Supião levelzinho. Só aquele level de misericórdia. Nossa, não dá não, velho. Toma. Nu. Vou morrer. Bom, pelo menos eu sei que ele dá 40 de dano. Então, pegando mais 40 de vida ali, já dá pra eu dar uma tancada. Mas aí, dando dois hits assim também é fácil, né? É que, mano, esse meu ataque, esse meu X que eu uso é muito ruim, velho. Já toma. Vamos evoluir. Pronto. Nossa, só veio um level. Ah, legal. Só veio um level bom. Mano, tamo pano, tamo evoluindo. Fruta não. Fruta deu ruim. Não tem muito que a gente possa fazer a não ser aceitar o rolezinho. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. 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 Tchau, tchau.